Questão 10. Em um concurso realizado na Cidade Alfa, o total de candidatos foi de 5 mil, sendo que 3 mil dos participantes são do sexo feminino. Nesse concurso foram aprovados 240 candidatos, sendo 108 deles do sexo masculino. Qual o percentual de candidatos aprovados do sexo feminino? Então a relação que ele quer é estritamente dos candidatos aprovados. E os aprovados foram 240. Esses dois números aqui que ele fornece não vão ser utilizados nessa resolução. E é uma questão de porcentagem, porque ele pede o percentual. Então vamos lá. Se passaram 240 no total e 108 são do sexo masculino, então você tem como descobrir quantos são do sexo feminino. Isso aqui, masculino. Então 240 menos 108. 240 menos 108 vai dar, 0 não dá, pede o emprestado, então fica com 10. 10 menos 8, 2. 3 menos 0, 3. 2 menos 1, 132 são do sexo feminino. Se nós quisermos saber a porcentagem de candidatos aprovados do sexo feminino, então vamos fazer 132 dividido pelo total, que é 240. Assim nós vamos obter a porcentagem dos aprovados. Vamos simplificar aqui por 2, vai ficar 66 dividido por 120. Dá para simplificar de novo por 2, vai ficar 33 por 60. Agora dá para simplificar por 3, vai ficar 11. 33 por 3 dá 11, e 60 por 3 dá 20. Agora não dá mais para simplificar, então vamos resolver essa divisão para chegar ao percentual. Certo? Como 11 é menor do que 20, vamos colocar uma vírgula aqui, um zero, eu venho colocar um zero. Então ficou 110 por 20. Qual é o número que vai ficar próximo? 5, 5 vezes 20, 100. 110 menos 100 fica 10. Agora nós podemos colocar o primeiro zero, não precisa pagar com nada, ou só se precisa colocar mais zeros. 5 novamente. Vai dar 100 aqui, 100 menos 100, zero. Resto zero. Então deu o valor aqui de 0,55. Então 0,55, se a gente quiser saber em porcentagem, basta pegar esse valor de 0,55 e multiplicar ele por 100. Bem, multiplicando ele por 100, nós vamos obter 55%. Então 55% dos aprovados são do sexo feminino, tá? É pouco mais que a metade. Aqui, 108 são masculinos e 132 são femininos. Então está correspondendo. Então aqui, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito. Gostou da resolução? Dá um like e se inscreve. Isso aqui é muito importante para o canal continuar ativo, pessoal. Se inscreve e deixa teu comentário. Se tiver uma prova para resolver, só mandar aí no comentário. Tchau. 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 Tchau.